Música Vou tirar os segmentos, converter com o Meditable Poly E agora vamos começar a alterar Eu tenho que fazer um objeto levemente curvo Então vou aplicar aqui 3 connects E a esses 3 connects aqui Como vocês estão vendo aí Nós vamos dar um Ring Connect Connect agora somente um segmento Arrastamos E subimos aqui levemente Esse formato Agora nas bordas aqui eu também quero reforçar Então eu vou Puxar essa borda aqui um pouquinho da frente E nessa outra borda aqui Eu vou puxar um pouquinho Notem que eu estou executando 2 cliques Para executar o looping Então o looping no objeto é feito simplesmente aqui Dando 2 cliques Agora eu tenho que fazer uma espécie de conexão Para dar uma continuidade nessa solda Eu vou arrastar aqui criando uma cópia Porém essa cópia será como instância E assim toda alteração que eu fizer no meu primeiro objeto O segundo vai receber a mesma alteração Vejam aí que a instância Ela já nos ajuda O próximo passo agora é criar aquele efeito onda Aquele efeito de espalhamento Então eu vou puxar aqui esses pontinhos Mais ou menos aqui Vejam que quando eu puxo aqui Ele deforma o meu objeto posterior O objeto do qual nós vamos unir Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte Vou tentar fazer uma extrusão aqui Pressionando o botão Shift Vamos criar uma nova malha E eu tenho que de alguma forma fazer essa ligação aqui Vou pressionar aqui o Shift nesse cantinho primeiro E vale ressaltar pessoal Que esses artigos que eu faço para vocês Eu não estudo anteriormente Então eu não planejo Justamente para que esses pequenos problemas Entre aspas aconteçam E vocês possam ver eu resolvendo em tempo real Então isso ajuda bastante para quem está estudando Mais uma vez aqui Vou dar aqui um Bride Ops Vamos unir aqui essas duas Edges Mais uma vez vamos puxar aqui E unir essas duas Edges também Ok E agora vamos tentar fazer aqui Um fechamento Fechamento sempre tentando manter os polígonos Tudo quadradinho Isso faz com que o nosso modelo fique mais leve Então vamos fechar aqui essas duas Abas E agora vejam que Vamos dar um Looping Esse Looping aqui Pegou todo o meu objeto Mas eu quero só parte dele Vou puxar mais uma vez aqui E vou fechar aqui Através de um Target Valde Ok Como vocês sabem Eu gosto de utilizar a simetria Para poder agilizar a modelagem A simetria ajuda muito nesse caso Vamos deixar os dois objetos bem próximos E vamos ligar agora os pontinhos de Vertex Como que nós fazemos isso Daniel? Vamos lá Primeiramente Esse objeto aqui anterior Eu tenho que criar uma forma de conectar Então como que eu conecto aqui nesse caso? Eu teria que ter mais alguma divisão aqui Então essa divisão Vou fazer no meu objeto anterior Vou pegar aqui a ferramenta Cuts mais uma vez Ferramenta de Recorte E vamos recortar aqui o meio do objeto Então aqui eu vou fazer uma conexão Mais ou menos até aqui E ligo o pontinho Ainda falta essa última conexão aqui Esse último ponto aqui Então vamos fazer novamente Vocês vão percebendo que a topologia Ela tem que acompanhar É tipo meio que obrigatório E aqui eu vou somente acompanhar agora O meu objeto Vou deixar bem próximo aqui Para poder conectar ambos Vejam aí que a conexão agora sim Ela vai ocorrer Perfeito Próximo passo agora É começar já a criar as cópias Então primeiramente Vou aplicar aqui a esse objeto o Symmetry O Symmetry no eixo Y Conflip habilitado Podemos converter agora com o Meditable Poly E vamos criar as cópias Para poder criar as cópias E criar a emenda perfeita Eu vou habilitar aqui o SnapToggle SnapToggle por padrão Ele já vem aqui travando no Vertex Caso contrário É só clicar com o botão direito do mouse E habilitar Vertex E com o SnapToggle Vou criar aqui uma cópia Pressionando o botão Shift Então criei uma cópia Vou travar essa cópia aqui Vejam que o travamento Não está ocorrendo da forma correta Então vou dar um Ctrl Z Vamos travar novamente aqui Pressionando o botão Shift E agora sim O travamento teria que ocorrer Mas observem que os nossos objetos Como nós fizemos uma cópia em instância Ele acabou alterando a frente aqui Então vamos refazer essa frente aqui mais uma vez Deshabilitei o SnapToggle Eu tenho que criar aqui uma conexão contínua Veja que a conexão contínua Ela vai acontecer no terceiro Vertex aqui Então vou fazer o mesmo procedimento Habilitamos o SnapToggle Terceiro Vertex habilitado aqui Pressionamos Arrastamos e colamos Agora é só fazer o número de cópias necessário Observação Cópia Não podemos mais fazer instâncias Então vamos fazer aqui as cópias Vou colocar aqui mais ou menos 55 cópias Parece ser um número grande Mas vocês vão perceber que na verdade não é Vou isolar essas cópias agora Com o botão Isolate E finalmente vamos unir essas cópias Então vamos dar aqui um Itet List Selecionamos aqui todos os objetos da seleção Do painel E para poder finalizar nós temos que unir Já que por enquanto eles ainda estão Separados em elementos Então vamos selecionar aqui os Vertex Por completo Damos aqui um Weld Temos aqui um Weld Para poder soldar esses pontinhos Que antes estavam separados Clicamos OK E voltamos aqui e conferimos Veja que os pontinhos agora estão unificados Perfeito A nossa solda será isso aqui Para a gente poder criar um efeito melhor Para ela eu vou selecionar toda a borda do meu objeto E vou puxar aqui pressionando o botão Shift Para criar um efeito de elevação Vocês vão notar que esse efeito aqui Ele é bem importante daqui a pouco Agora vamos sair do isolamento Vamos voltar no nosso tubo Selecionamos essa linha aqui Dando dois cliques nela Selecionamos aqui todo o entorno do nosso objeto Vamos descer aqui a rolagem do nosso painel E vamos procurar por um botão Dentro do painel Edit Edges Temos aqui um botão chamado Create Shape From Selection Clicamos nesse botão Vamos colocar aqui o nome de linha solda Ou somente welds E temos aqui a opção do Shape Type Smooth Então deixamos essa opção habilitada E vejam que foi criada aqui uma linha Com essa linha Vou selecionar ela aqui Temos que sair do modo de edição aqui do nosso objeto Agora sim Com essa linha selecionada Vou reduzir o valor dela Desabilitar o Enable em Render Enable em Viewport Vejam aí que a linha Ela está perfeitamente criada Vou reduzir um pouco aqui a interpolação dela Ok E assim Depois nós podemos controlar aqui o tamanho dela Só selecionar aqui os pontinhos de Vertex Por exemplo E controlar como que ela vai reagir aqui Só que nesse primeiro momento Eu quero somente posicionar a minha solda sobre ela Então vamos lá na solda Vamos selecionar o painel Modify List No painel Modify List Temos a opção Path Deform Clicamos em Pick Path E clicamos sobre o caminho O caminho do qual essa solda Essa escama de solda vai percorrer Então clicamos aqui sobre a linha Ao clicar sobre a linha Dá a impressão que ocorreu um erro Mas na verdade está correto Vamos clicar sobre o botão Move to Path E agora vamos escolher o eixo Então temos o eixo Z O eixo Y E o eixo X No meu caso o eixo X Foi melhor aí para poder aplicar essa solda Agora nós temos que reduzir o tamanho dela Note aqui no painel que não tem a opção de Scale Então nós temos que fazer essa escala manualmente Então selecionamos a solda Reduzimos a escala Vejam aí que a escala Ela vai reduzir conforme a solda reduz Agora vamos aplicar aqui o Percent No painel mesmo O percentual vai fazer com que a solda mova aí De acordo com a posição dela Notem que a solda está invertida Está ao contrário Então temos aqui no painel Rotation Vamos rotacionar aqui 180 graus Ok Agora a solda está melhor Vou aplicar o Turbo Smooth E vou posicionar agora essa solda melhor Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui É posicionar a solda utilizando a ferramenta Select and Move Movendo aqui para cima e para baixo Ela vai posicionar mais próximo Ou mais afastada aqui do nosso objeto Vou deixar mais ou menos aqui Selecionamos a linha A linha que está levando a solda aí sobre o nosso objeto E vamos posicionar agora manualmente Então vejam que a solda Ela vai ser posicionada aqui Conforme nós afastamos Ou aproximamos o nosso objeto Vou fazer a aproximação aqui com a ferramenta Select and Move Porque eu percebo que a solda está um pouco longe Agora sim Voltamos à seleção da linha E manualmente nós vamos aproximar a solda aqui do nosso objeto Vejam que a solda está perfeita aqui Só que ela precisa continuar até essa parte inferior Então vou criar uma cópia dessa solda Pressionando aqui o botão Shift E arrastando uma dessas direções aqui X, Y ou Z Então vou testar com o X primeiro O X já funcionou Se não desse com o X Eu poderia testar o Y ou o Z Aqui eu vou deixar a solda mais ou menos Aqui nesse ponto Vou marcar como cópia Vejam que aí a solda Ela já Levou o meu objeto Agora eu tenho que excluir parte desse objeto Só para mesmo Para não ficar ultrapassando Como está acontecendo aqui em cima Então vamos lá no Edit Polygon Vamos procurar o nosso objeto agora Está aqui Vamos selecionar a boa parte dele Quase aqui a metade E vamos remover aqui Essa parte da solda Remover Aqui não precisa remover Totalmente Ok E vamos juntar aqui Esses objetos Então primeiro eu dou aqui Um loop Tiro aqui a seleção das bordas Vamos puxar aqui Pressionando o botão Shift E unimos aqui Através do Bride Ok Voltamos agora a clicar em Pathform Vamos ver aqui onde que o nosso objeto está Atualmente E vamos aplicar aqui o Percent Como vocês podem ver Agora a solda Reduziu o tamanho Nós podemos ir reduzindo aos poucos Até chegar ao tamanho ideal Para finalizar Para finalizar Vamos perceber que essa solda aqui A parte de baixo dela está um pouco longe Está um pouco afastada Então vou voltar a editar a minha linha aqui Vou aproximar essa linha do meu objeto Vejam que a linha Vejam que a linha não aceita torção Girar a nossa solda Mas nós podemos recorrer aqui As opções do painel também Nós temos Stretch Rotation Twist Que cria um twist aqui na nossa solda Mas enfim As opções que eu quero utilizar aqui São somente a edição da linha mesmo Então vou selecionar aqui a nossa linha Vamos puxar um pouquinho aqui a solda para fora E o mesmo procedimento aqui do outro lado Vejam que agora sim A solda está percorrendo perfeitamente aí Toda a parte da tubulação Com essa tubulação pronta Podemos agora pegar essas duas soldas aqui Essas duas partes Dar um Collapse Tool Então vamos primeiramente aqui Dar um Collapse nessa primeira solda Vamos dar aqui um Collapse Tool E na segunda solda Damos um Collapse Tool também Com os dois objetos agora já finalizados Já como modelo Vou excluir essa linha Vejam que a linha está aqui ao lado Posso deletar ela Porque agora ela não é mais útil E temos o nosso cano pronto O cano de solda aí Como vocês podem ver Vamos unir aqui as duas cores Para ficar igual Vou até pegar aqui uma cor mais cinza Que remete aí a tubulação E aplicamos um Turbo Smooth A solda também Caso você queira ainda alterar essa solda Você pode vir aqui no próprio modelo E selecionar os pontinhos de Vertex Habilitando aqui o Soft Selection Seleção Suave E com a Seleção Suave Você pode aproximar Ou afastar a solda De uma maneira bem regular Mas aqui neste caso Não há necessidade Porque nós já trabalhamos bastante Aqui o posicionamento dessa solda Bem pessoal Aqui já dá para a gente finalizar o assunto Vocês viram aí Como nós criamos uma conexão Como que essa conexão foi facilmente criada A partir dessa conexão Você pode criar várias outras Várias formas aí de conexão Neste caso Eu vou criar aqui por exemplo Uma conexão ligada aqui a esse objeto Então vamos unir já os dois aqui Deixar mais ou menos aqui nesse ponto Vou arrastar para o lado Converter como é de Table Poly Tirar aqui essa face do final Ok E podemos dar Simplesmente um Itet Então damos aqui um Itet Os dois objetos E selecionamos Agora vejam que Aquela opção que eu falei lá no início Sobre a quantidade de edges No caso nós começamos com oito edges Ela é importante nesse momento Senão a conexão não acontece Da forma correta A malha não acompanha a topologia perfeita Então vamos dar um Ctrl Z aqui Vocês já entenderam bem essa parte Certo? Então vamos voltar aqui No Edit Table No Edit Table Line Vou colocar aqui oito lados Para que essa conexão ocorra perfeitamente Agora sim Convertemos como Edit Table Poly Selecionamos a borda Damos um Itet Para juntar os dois objetos E selecionamos aqui através da ferramenta Bride E a união aí acontece de uma forma perfeita Nós temos essa tubulação continuando Outras opções também Vocês podem fazer Utilizando a nossa ferramenta Symmetry Então através da ferramenta Symmetry Vou até tirar uma cópia aqui Para poder ficar mais fácil de explicar isso A ferramenta Symmetry Ela vai criar aqui para a gente Um efeito talvez um pouco diferente Uma quebra Um efeito Diferente do inicial Então nós temos aqui a simetria Desse cano Dessa tubulação E com essa simetria Eu vou girar aqui Vocês podem aproximar Distanciar Enfim Dá para fazer vários efeitos aí Utilizando a mesma tubulação Que nós criamos Bem pessoal É isso O resumo aí Do nosso estudo é esse Nós temos aqui já o efeito final Vamos fazer aqui a conexão E esse objeto aqui Eu vou deixar para vocês Caso vocês queiram baixar ele E ver de perto Mas é bem simples Como vocês viram aí Não tem muita dificuldade Tudo que nós criamos aqui Foi só fazer a conexão As curvas Entender as curvas melhor E finalmente fazer a solda Caso você queira executar um modelo aí Por exemplo um quadro de bicicleta Ou fazer uma solda Um objeto industrial Você vai precisar desse recurso Uma dica que eu deixo para vocês É utilizar essa solda aqui Bem deformada Para dar aquele efeito De solda irregular Se ela ficar muito lisinha Muito bonitinha Como está aqui Ela não passa aquele ar real Então nós podemos fazer ela Mais deformada Espero que vocês tenham gostado De mais essa videoaula Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Caso você não seja inscrito ainda Deixe o seu likezinho aí Abaixo do vídeo E compartilhe E assim nós vamos postar Muitas novidades para você Um forte abraço a todos E até o próximo estudo Aqui do site GFX Total E até o próximo estudo 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 E até o próximo estudo